É hora do banho, contagem regressiva Um banho bem gostoso, agora eu vou tomar Tenho que ser ligeiro e não posso demorar Esfrego as minhas mãos com água e sabão Esfrego os meus joelhos, braços e canozelos Eu lavo o meu pé pra não ficar churinho Eu lavo o meu bumbum pra não ter cheiro de pão Agora eu tô limpinho e o banho chega ao fim Foi um banho ligeiro e foi sim, foi sim, foi sim Foi sim, foi sim, foi sim